Vamos agora às estradas que servem a nossa região, nós temos imagens do sistema Ayanguera-Bandeirantes. Você vê aí o quilômetro 13 da rodovia Ayanguera, situação relativamente tranquila para os condutores que chegam e saem da capital paulista. Quilômetro 10 da rodovia Ayanguera, aí neste trecho o motorista para um pouquinho, pisa no freio, diminui a velocidade. A visibilidade está um pouco comprometida em alguns trechos por conta de uma chuva fina que persiste aí na malha viária regional. Essa aí é a chegada capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes, você vê que os faróis estão acesos. O motorista já encontrando uma certa dificuldade neste início de manhã nas estradas da região. Quilômetro 26 da rodovia Ayanguera, agora o 36 da rodovia Ayanguera, sistema também viário tranquilo neste trecho. O motorista não tem problemas para trafegar entre a capital e o interior. Aí o quilômetro 61 da Ayanguera, na altura de Jundiaí. O motorista para praticamente aí com gestionamento na alça de acesso ao município de Jundiaí. Quilômetro 97 da Ayanguera em Campinas. Aí é um trecho que normalmente está tranquilo, hoje está um pouco mais carregado o tráfego, viu? Então, portanto, os condutores enfrentando um pouco de problemas hoje na malha viária regional. Daqui a pouco em outra panorâmica das estradas para você, agora a gente confere as manchetes dos jornais desta quarta-feira. Metro Campinas, edital da iluminação na Berlinda. Correio Popular, justiça impõe novo leilão do brinco e lance de 210 milhões de reais. Polo de São Paulo, Dilma decide que cúpula da Petrobras sai até o fim do mês. E o estado de São Paulo, universidades cogitam parar a aula em caso de racionamento. A Guarda Municipal de Jundiaí recuperou uma carga de gás roubada. A repórter Andréa Marques tem as informações. Bom dia, Andréa. Bom dia, Sena. O furgão estava abandonado na rua Francisco Copelli, no Jardim Tarumã. Vizinhos estranharam o veículo abandonado e denunciaram para a Guarda Municipal. A GM encontrou dentro do veículo 20 cilindros de gás carbônico, acetileno e oxigênio. O motorista do veículo foi localizado e contou que foi abordado por homens armados. Durante a ação, ele sofreu ameaças. O caso foi registrado no terceiro distrito policial de Jundiaí. É com você, Sena. Ok, Andréa. Obrigado. O pessoal está roubando de tudo. Não está perdoando nada. E a polícia militar descobriu nesta terça-feira um bingo clandestino que funcionava no bairro Taquarau, em Campinas. A casa de jogos operava 24 horas e contava com segurança reforçada. O bingo clandestino funcionava há pelo menos quatro meses nesta casa, no bairro Taquarau, em Campinas. A polícia militar estava em patrulhamento, quando encontrou um funcionário chegando ao local, que tentou fugir ao avistar a viatura. Através da janela do escritório, os policiais viram que quatro clientes estavam apostando. Os funcionários tentaram abrir um buraco na parede para fugir da abordagem. A fachada de uma empresa falsa ajudava a despistar os policiais, mas alguns detalhes chamam a atenção. A casa não tem número e aqui no quadro de energia os policiais encontraram uma fraude. Não tem relógio para marcar a eletricidade consumida e as ligações são diretas, ou seja, havia furto de energia. 30 computadores que funcionavam como caça-níquel estavam divididos em três salas de jogos. O bingo funcionava 24 horas e os funcionários conseguiam monitorar o movimento pelas câmeras instaladas do lado de fora. Para garantir a segurança, os clientes tinham que passar não por uma, mas por duas portas de ferro para ter acesso à sala de jogos. Quando a gente entra aqui, a gente vê alguns computadores e também comida que era servida para os clientes. Para não levantar nenhuma suspeita, as janelas que a gente vê do lado de fora foram fechadas com tapume. Mas nesta outra sala aqui, que também tem vários computadores, a janela foi fechada com concreto. Funcionários e clientes foram identificados e devem responder em liberdade pela contravenção penal. Involuntários de uma organização protetora dos animais estão preocupados com o número de gatos e aves que morrem na lagoa do Taquarau. A suspeita é de que eles tenham sido atacados por cães que entram no parque durante a noite. As mortes no parque começaram há cerca de dois meses. O primeiro animal a ser encontrado foi uma garça. Depois disso, pelo menos cinco patos e outros 32 gatos foram localizados sem vida pelos integrantes de uma ONG que cuidam dos felinos que moram na lagoa. A suspeita é que cachorros que pertencem a moradores de rua tenham matado os bichos. Esta imagem mostra um deles dentro do parque. Os ativistas localizaram também diversas pegadas ao longo da pista de corrida. Nós capturamos gatos mortos, levamos para fazer necrópsia. Inclusive quem fez foi o Dr. Paulo Anselmo, que é diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Campinas. E ele constatou que a mordedura dos gatos seriam de médio a grande porte. Pelo menos seis cães já foram vistos aqui dentro. E o receio do grupo é que as mortes continuem acontecendo. Para proteger os cerca de 100 gatos que vivem aqui atualmente, eles fazem uma espécie de vigília na lagoa. E tentam localizar os cães que atacam principalmente no período noturno. Segundo o conselheiro, rondas durante a noite já foram solicitadas à Guarda Municipal. Mas em uma reunião realizada nesta segunda-feira com a corporação, a resposta não foi nada positiva. Ele simplesmente falou que não tem viatura para colocar, para fazer a ronda noturna. Bom, claro que a Guarda Municipal tem viatura, tem efetivo, mas com todo respeito, as entidades que cuidam dos animais, a corporação foi criada institucionalmente para dar segurança ao cidadão, né? E prestar apoio às polícias civil e militar em alguns casos. Realmente não dá para imaginar que a Guarda Municipal vai ficar patrulhando para verificar se cães estão importunando gatos na Lagoa do Taquarau. A Secretaria de Segurança de Campinas disse que vai prestar apoio às ações pontuais do Departamento de Parques e Jardins realizadas na Lagoa. E veja daqui a pouco, a Prefeitura de Cordeirópolis inicia hoje racionamento de água em toda a cidade. É um minuto só, não saia daí. A Secretaria de Segurança de Campinas